Hoje estamos aqui no Rebanjados Elite Brasil e hoje eu descobri uma função aí que tem como colocar body kit no Golf GTI. Exatamente isso que você ouviu, tem a opção de colocar body kit no Golf GTI. É o seguinte, pra quem não sabe o que é body kit, é essas paradas aí que colocam no carro, que é essas imagens que tá aparecendo, que deixa o carro mais largo, mais robusto. E é o seguinte, rapaziada, tem como colocar body kit no Golf GTI? Rapaziada, tem como sim, que é inclusive essa imagem que eu vou colocar pra vocês aí. E é o seguinte, rapaziada, aqui no Rebanjados Elite Brasil não tem essa função, porém aí a gente vai tentar deixar ao máximo parecido aí um body kit aqui no carro. Então já bora entrar aqui, rapaziada, ó, já bora equipar aí o nosso Golf GTI e já comenta aí se você quer a função de colocar body kit aqui no Rebaixados Elite Brasil. Então já bora equipar aqui. É o seguinte, rapaziada, bora deixar aqui o Golf GTI, uma corra aqui, mano, de carro esportivo, né? Vamos deixar esse azul, nossa, mano, esse azul aqui ficou muito lindo, mano, muito, muito lindo mesmo. Deixa eu ver se é a faixinha, mano, bora colocar uma faixa, mano, ó. Vou colocar uma faixa vermelha assim, é, mano, acho que não ficou da hora não, ó. Acho que assim tá top. Vamos ver, mano, ó, vamos colocar 4x4. E é o seguinte, rapaziada, não tem como colocar body kit ainda aqui no jogo, tá? Não tem como, porém, eu vou responder algumas dúvidas de vocês e vou revelar algo. É o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, a gente que grava Rebaixados Elite Brasil, a gente está no chat VIP do SEB. E é o seguinte, é só os youtubers que podem entrar nesse chat VIP? Não, galera, todo mundo pode entrar. Como que você faz pra entrar? Você tem que ir lá no canal da SEB Games e comprar o Seja Membro. A partir do momento que você compra o Seja Membro, você já se torna um VIP, né, que você desbloqueia um chat VIP lá no Discord. E lá o SEB, o SEB, o SEB, eles conversam aí, mano, coisas exclusivas do jogo. E é o seguinte, rapaziada, há um tempo atrás, mano, eu não esqueci isso, tá? Há um tempo atrás, o SEB mandou uma mensagem falando pra gente escolher 3 carros aí, que ele vai colocar uma parada nesses carros. E aí a gente escolheu os carros, escolheu o Chevette, Fusca, vários carros. E ele falou, escolhe 3 carros, que eu já escolhi 2. Então, ou seja, eu acho que é 5 carros, que no caso, os carros que ele escolheu foi o Fusca e foi outro lá. E, galera, é... a galera escolheu muito o Golf GTI. E, rapaziada, é o seguinte, mano, vocês acham aí que podem vir ou não o Body Kit? Rapaziada, alguma coisa vai vir, porque, mano, ele pediu pra gente escolher os carros, falando que vai colocar algo nos carros. Mano, eu tô suspeitando, ou pode ser um botão de nitro, ou pode ser aí essa função de Body Kit, mano. Eu não penso em mais nada a não ser isso, tá ligado, rapaziada? Então, mano, creio eu que essa função de Body Kit deve vir em breve sim, mas não por agora. Creio que nem esse ano não deve vir, ano que vem deve vir, mas um dia deve vir aí essa função de Body Kit. Mano, já veio tanta coisa, já veio até função de colocar esses adesivos aqui meio baianados. Então, por que não, né, não vir aí o easter egg, alguma coisa de Body Kit? Pode ser até que venha em easter egg, né, é verdade, né, pode ser que venha aí em easter egg essa função de Body Kit nos carros, tá ligado, rapaziada? E é isso aí, vou finalizando esse vídeo por aqui. É mais um vídeo curto mesmo, né, rapaziada? Mas pra falar sobre isso com vocês, porque muita gente, rapaziada, tem dúvida, muita gente, é, manda mensagem no meu Instagram, aqui, perguntando sobre isso, sobre isso. Então, hoje eu tirei algumas dúvidas de vocês, mas pra tirar as dúvidas real mesmo, só o SEB e o SA e o PD, tá ligado, rapaziada? E é o seguinte, mano, ó, eu tô com o Discord de gravação, mano, onde eu gravo com os inscritos, então tá aí no link da descrição. Se o link, rapaziada, tiver inválido, né, mano, que muitas, muitas vezes ele tá inválido, mas eu não coloquei link inválido, vocês vão na bio do canal e lá tem o link, demorou? E é isso aí, rapaziada, vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, esse foi um vídeo curto aí, mas pra falar sobre isso com vocês. E é isso aí, ótima quarta-feira pra vocês. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui! Fui!